As imagens desta banca no mercado municipal de Poços de Caldas, com tanta variedade de frutas, chamam a atenção. Se no Natal prevalece a tradição das chamadas frutas secas, agora nas festas de Réveillon são as tropicais as mais procuradas pelos clientes. Esse ano a expectativa está muito boa, justamente por causa da... estamos praticamente livres dessa bendita pandemia e aí o que está acontecendo hoje, as famílias estão saindo mais, estão se reunindo mais e, consequentemente, uma fruta na mesa ajuda muito. Parece que, além de trazer saúde, ela traz uma visão muito boa e ajuda na digestão. Quem come bastante carne, por exemplo, sempre uma fruta ajuda muito. Para compor o banquete, para ajudar na decoração das mesas, para as festas de fim de ano, para manter a dieta ou mesmo para ajudar a refrescar, cada consumidor sabe bem o valor que as frutas tropicais têm. É algo que sempre teve nas nossas mesas em casa, né? Minha mãe sempre comprou, tinha pé no quintal da tia também e é o que eu vejo desde criança. É uma tradição familiar, na verdade, né? Todas as ceias de final de ano, a gente põe o frigo que diz que é para dar sorte. As frutas que nós temos sempre na nossa mesa é o pêssego, as uvas, a melancia, né? Uma diversidade, quanto maior, melhor, porque a gente precisa honrar as docilidades que a mãe natureza nos dá, né? Então, é uma fase em que a gente realmente tem por gratidão tudo isso que a natureza pode nos trazer. Pêssego, ameixa e melancia. Ah, não pode faltar ameixa, não pode faltar o morango, a uva, a melancia, todas essas são preferências da família. Como não são frutas típicas do ano inteiro, elas trazem uma lembrança emocional, eu acho, para mim. Em termos de frutas, não pode faltar damasco, pêssego e outros tipos de frutas, né? Além, é claro, da união da família.